No dia 19 deste mês será realizada a quarta edição do prêmio Bande Cidades Excelentes. O Oscar da Gestão Pública reconhece as boas práticas administrativas por meio do Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA. Uma ferramenta que pode ser utilizada pelos cidadãos que desejam conhecer o desempenho dos gestores de cada município brasileiro. Na tela de um computador ou na palma da mão, é fácil saber se a sua cidade está empenhando bem ou não o dinheiro público que arrecada. Saúde, educação, mobilidade. O Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA, reúne os dados de cada setor e disponibiliza as informações em forma de notas que mostram o grau de excelência das gestões públicas. A ideia é que qualquer cidadão consiga acessar a plataforma e ver como é que está a gestão da sua cidade. Ver como é que está a evolução, comparar a sua cidade com outras cidades comparáveis, para identificar onde estão os desafios, onde estão as oportunidades de melhorias e poder cobrar o poder público. Para acessar o site é preciso fazer um cadastro simples, com nome e e-mail. Aí é só criar uma senha de acesso que será utilizada sempre que precisar entrar na plataforma. Aqui no site tudo é muito intuitivo. As pesquisas podem ser feitas de várias formas. Os usuários podem conhecer quais são e entender melhor os parâmetros dentro dos 72 indicadores que fazem parte dos seis pilares. Ao explorar o Brasil é possível ver o ranking de cada uma das regiões. E ao buscar pelas cidades, observar cada uma das notas obtidas por elas em cada um dos pilares. Além da posição geral que o município ocupa em relação a todos os outros mais de 5.500 do país. Tem ainda um outro recurso muito interessante. É possível fazer uma pesquisa comparando as cidades. Aqui no caso, por exemplo, nós separamos três da Grande BH. A Catau, Betim e Santa Luzia. O que a gente está vendo aqui agora é uma comparação do IGMA geral destas cidades lado a lado. O robô faz a leitura toda vez que tem um dado novo. O Brasil são 5.570 cidades. Todos os dias eles estão colocando dados. E imediatamente a plataforma traduz isso em uma linguagem fácil. Pode comparar com outras cidades, não é tudo fonte pública de fácil interpretação e fácil gerenciamento. A parceria do Grupo Bandeirantes com o Instituto Áquila possibilita que os dados sejam elencados de uma forma dinâmica. As cidades com pontuação menor ou igual a 50 são consideradas em situação crítica. Entre 50 e 65 em desenvolvimento. Já aqueles municípios que pontuam entre 65 e 80 nos pilares são classificados como desenvolvidos. E aquelas que superam esta marca são cidades excelentes. Esses dados são cruciais não apenas para demonstrar transparência e prestação de contas, mas também para fortalecer a imagem do governo. Os indicadores do IGMA nos mostram o caminho para uma gestão eficiente e de resultados. No final de junho conheceremos os bons exemplos na quarta edição do prêmio Bande Cidades Excelentes. Esse prêmio vem para reconhecer e valorizar o bom trabalho de uma equipe. E a administração pública é isso aí. Ela é composta de equipe. Uma boa equipe tem bons resultados como foi esse aí no prêmio. É uma iniciativa fantástica. Eu defendo que as políticas públicas têm que ser feitas baseadas em dados, baseadas no que a ciência diz. E você lá tem todas as informações sobre todos os indicadores. Saúde, educação, saneamento básico, segurança pública. Por isso que é uma iniciativa tão importante e tão fundamental para os municípios brasileiros, mineiros e brasileiros.